Fim de papo no Couto Pereira! Alguns aplausos, confesso que não entendo, mas aplausos pro Grêmio. Terminou, Grêmio perde pra equipe do Bragantino nessa partida. Eu passo lá pro Bagé porque o Grêmio acaba perdendo o jogo. Jogo do Campeonato Brasileiro, voltamos com derrota, Bagé! É, a Tchale Veloso era um jogo em que a gente tenta sempre compreender tudo que pode acontecer. Eu, por exemplo, compreendi a escalação. É que nessa escalação que foi colocada em campo eu esperava mais do Duqueiroz, eu esperava mais do Edenilson, eu esperava mais da dupla de zaga. A gente enumerou um por um do que poderia ter acontecido. E eu não vou mudar a opinião. Eu acho que o time tinha capacidade pra, pelo menos, quem sabe, emparelhar um jogo com o Bragantino. O Grêmio perdeu de 2x0, dá pra dizer que foi barato. O Grêmio se tivesse tomado 3x0, 4x0, talvez 3x0 fosse até um resultado mais justo. O Bragantino produziu muito mais. Agora, a partir disso tudo, a gente vai analisar onde o Grêmio peca. Tem jogadores que não chegaram no Grêmio ainda, o Duqueiroz é um deles. E aí eu não tô, sinceramente, tá, eu não tô me apegando à crítica de direção. Porque quando a direção anunciou o Edenilson, eu considerei boa contratação. Mas aí depende do Edenilson, parece que o Edenilson tá sempre tímido. Será que é timidez o problema do Edenilson ou o Edenilson não consegue render? O Duqueiroz, quando foi anunciado, eu também considerei. Opa, vem aí um cara que tem mobilidade, que pode jogar mais aberto pela direita, quem sabe ser uma alternativa por dentro. E o João Pedro Galvão, olha, é repetido. Mas nós, em algum momento, nós torcedores do Grêmio, às vezes a gente também pede pra tomar na cara, né? Porque, poxa, tu sabe que dali não vai sair nada. Mas a gente se ilude, a gente diz assim, quem sabe hoje ele desencanta. Não vai desencantar, porque a bola chega, ele não consegue dominar. A bola bate no ossinho do tornozelo. Parece que a bola, quando chega no João Pedro Galvão, ela escolhe sempre o lugar errado pra bater do pé. O Duqueiroz, ele passou a tarde-noite de Curitiba com a mão pra cima pedindo perdão. Ele virou quase um líder evangélico, um líder cristão, um líder religioso, de tanto que ele pediu perdão. Ele erra passe curto, ele erra passe longo. Então, tem algumas coisas que não tem como a gente não contextualizar. Não dá pra achar que toma 2x0 do Bragantino, o Bragantino jogando em ritmo de treino, botou bola na trave. O Bragantino fez o que quis com o Grêmio. Não dá pra achar que isso é normal. Tanto é verdade que quando entra o Soteudo e quando entra o Cristaldo, o time já dá uma melhorada. Mas eles entram justamente no momento em que o Grêmio está tomando o segundo gol. Então, não tinha muito o que fazer. O grande porém é a primeira etapa. E a primeira etapa, senhores, na boa, eu concordo com o time que o Renato botou em campo. Não vou me desdizer. O que acontece com o time que o Renato botou em campo é a gente pegar os jogadores que não conseguiram entender o que estava acontecendo. O sistema de meio campo ficou completamente fragilizado pela inoperância. Se eu tenho um sistema de meio campo que eu falo de Carbajo, de Vila Sante, de Edenilson e de Duqueiroz, e que desses quatro, um foi bem marcado, que é o melhor deles, que é o Vila Sante, mas os outros três são inoperantes, por que eu digo que o torcedor se ilude? E faz parte, nossa, do torcedor se iludir. A gente já estava achando que o Carbajo tinha estreado. Não, mas o Carbajo voltou, voltou em alto ritmo, porque ele jogou lá bem avançado, quem sabe ele vai ser o meia do Grêmio. Hoje ele foi anulado de novo. E o Edenilson, eu quero muito me pegar. A Edenilson, a Duqueiroz e também, principalmente, o João Pedro Galvão. O João Pedro Galvão, eu sei, o Renato tem uma resposta pronta e eu concordo com ele. Ele não tem um outro centroavante para colocar quando ele não tem o Diego Costa. E o Diego Costa hoje, mesmo que ele não tivesse suspenso, ele não teria jogado, porque ele precisa ser guardado. É a nossa munição. A gente vai para uma guerra na terça-feira, precisa ter munição. Poxa, tu vai gastar tua munição hoje? Não, tu guarda tua munição para terça-feira. Eu acho que o Renato até fez mais do que eu imaginava, porque eu não imaginava que ele fosse botar, por exemplo, o Cristaldo em campo. O Soteudo, quando entra, o Soteudo muda tudo, porque o Soteudo tem característica de velocidade, ele é muito bom de drible e os caras não encontram ele o tempo inteiro. Mas ele joga a bola para dentro da área. E bola para dentro da área. E bola para dentro da área. Quem é que está dentro da área? João Pedro Galvão. Então, o contrato dele é até 31 de julho de 2024. Então, nós temos que aturar ele mais dois meses. E, repito, nesse momento, não tem como criticar o Renato colocar ele em campo quando não tem a opção do Diego Costa, porque é o que tem, a menos que o Renato vá abrir mão de jogar com o centroavante. E que, talvez, eu até fizesse isso. Hoje, até o Renato faz. Quando o Renato mete ali, quando o Renato, por exemplo, faz as últimas modificações, agora, antes da entrada do Zé Guilherme, o Renato, justamente, faz isso. Ele saca lá, numa mesma tacada, ele saca o Carbagio e saca o João Pedro Galvão, e que foi fortemente vaiado. O torcedor do Grêmio não aguenta mais o João Pedro Galvão. Porque, desta história recente do Grêmio, é das piores contratações. E, repito, eu não vou aqui criticar a direção, porque, na época que ele veio, eu também acreditei que ele fosse fazer mais do que está fazendo. Agora, neste momento, não tem, não dá mais. Eu sei que é o que tem para o jogo. Mas o Renato, aí é uma opção do Renato, jogar com o centroavante ou não. Eu jogaria sem. Porque estar com o João Pedro Galvão em campo é estar sem centroavante. Então, não vai mudar nada. Então, tu tira ele do contexto do jogo. O Gustavo Nunes foi o cara do primeiro tempo. O Soteudo foi o cara do segundo tempo. Hoje, não tinha o Natan Fernandes, porque estava cumprindo suspensão. Então, tinha algumas dificuldades, realmente, para montar esse time. A minha crítica está em cima dos jogadores que eu esperava que... E do João Pedro Galvão, eu não espero nada. 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 Eu não espero nada. Nada. Eu não tenho ilusão nenhuma com ele. Do Galdino, eu espero. Do Duqueiroz, eu espero. Do Edenilson, eu espero. Do João Pedro Galvão, eu não espero nada. O árbitro foi mal? Foi. O árbitro inverteu falta? Sim. Mas não passa pela arbitragem. O pênalti foi bem marcado. Tem nada de errado nisso. O erro hoje era o Grêmio, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo era para ter sido muito mais. Eu sei que teve bola na trave para o Grêmio, num lance ainda da primeira etapa. Eu sei que teve a bola no travessão do Vitinho, na finalização agora, na parte final do jogo, por parte do Bragantino. Mas, para mim, o primeiro tempo, o Bragantino sobrou muito mais. Porque tinha muito espaço. O Grêmio não se encontrava. Pelo jogo de hoje, o Gustavo Martins nunca mais recebe proposta do futebol europeu. Porque ele estava completamente envolvido, perdido. Das poucas boas atuações, em alguns lances da dupla de zaga hoje, as melhores não foram do Gustavo Martins, foram do Natan Felipe. Agora, o Grêmio não segurava a bola. Você chega no Edenilson, o Edenilson é tímido. Está bom. Então, não, vamos botar o Carbajo. O Carbajo sumiu. Vamos botar, então... Não, vamos se basear no Duqueiroz. O Duqueiroz, ele é rapaz. O tempo todo. É o líder religioso. É toda hora o braço para cima e pedindo perdão. Não dá, né? Então, hoje, não tinha como querer ganhar do Bragantino. Era um jogo que já estava naturalmente esfriado por toda a situação envolvendo a terça-feira. Bom, na terça-feira, aí a parada é diferente. Na terça-feira, a nossa crítica vai ser muito mais forte a partir do momento em que as coisas não aconteçam. Hoje, era um jogo compreensível. A minha crítica está sendo focada em jogadores que não estão fazendo nada antes das cheias e continuam não fazendo nada depois. Ah, mas o Edenilson acabou de chegar, Bajan. Tá, mas ele não tem qualidade. Nós não consideramos que ele seria uma boa contratação. Então, o que está acontecendo que ele não consegue jogar? Porque ele tinha feito duas partidas antes. Ah, não. É que ele acabou de chegar a primeira. A segunda. Ah, ele ainda está tímido. Tá, e agora ele segue tímido. Quando é que vai passar a timidez do Edenilson? E o Duqueiroz, repito, olha, eu estou fazendo uma crítica aqui pontual aos jogadores. Foram jogadores que, quando foram anunciados, eu acreditei que tivessem sido boas contratações. O Duqueiroz, ele não joga em nenhum momento bem. Nenhum momento. A gente justifica que ele chegou daqui a pouco, é porque é pelo brasileiro, é porque ele não tem ritmo. Não, não. Ele não está jogando nada. E o João Pedro Galvão, eu só torço que chegue o dia 31 de julho, para a gente comemorar. Ó, hoje é o último dia do João Pedro Galvão. Amanhã, 1º de agosto, ele já não vai estar mais aqui. Estou ansioso para que isso aconteça. É verdadeiramente. É verdadeiramente. É verdadeiramente.